Mais de 820 escolas estão ocupadas no Paraná por alunos contrários à reforma do ensino médio promovida pelo governo Temer. Neste domingo, na capital do estado, houve manifestação contra o movimento. Pais, professores e alunos se reuniram no centro de Curitiba. Faixas, cartazes e discursos mostraram a insatisfação do grupo frente à ocupação de escolas públicas no estado. Já foram mostrados nas redes sociais que existem alguns professores junto com esses alunos em algumas escolas. Já vimos, como eu falei agora há pouco, moção de apoio da PP Sindicato para esses alunos. Isso é um apoio, por mais que seja só escrito, mas é um posicionamento. A gente viu alguns professores se posicionando a favor disso. Desaprovação pelo contexto em que a ocupação ocorre, principalmente pelos prejuízos que traz aos alunos. Estão perdendo e vão perder o Enem. O nosso ano letivo, o ano passado, ele encerrou em maio. Então, a qualidade de ensino, porque o professor não consegue abordar tudo, quando se interrompe durante muito tempo, abrangei e consegui cumprir com tudo aquilo que foi mandado para a gente poder ensinar. Não é um momento. Eu sei que as pessoas têm que criticar por alguma coisa, mas elas têm que ter capacidade de ensinamento, quando e onde fazer isso. E isso não é um momento. Para mim, é um tiro no pé. E a mobilização no centro de Curitiba não foi a única realizada neste domingo para mostrar insatisfação frente à ocupação das escolas no Estado. Aqui no Palácio Iguaçu, teve reunião entre pessoas contrárias ao movimento e representantes do governo do Estado. Na reunião, o governo do Estado avisou que professores e diretores de escola que estão dando amparo às ocupações poderão responder à sindicância, processo administrativo, serem afastados e até mesmo demitidos. A Secretaria Estadual de Educação também avisou que está disponibilizando na internet um formulário para ser preenchido por professores que são contrários à ocupação e também contrários à continuidade da greve, aprovada no último sábado. Até porque, em relação aos professores em greve especificamente, aqueles que faltarem ao serviço terão os dias descontados. Já a PP Sindicato respondeu à posição do governo, dizendo que ela é antissocial e antissindical. Por isso, vai denunciá-la a representantes dos trabalhadores. Também disse que apoia, sim, as ocupações e que não tem nada de errado nisso. Ao contrário, critica a posição do governo, dizendo que agindo da forma como está, está incentivando um conflito. De Curitiba, Kátia Sen.